O Maria aprendeu, anda de camada gente, olha que lindo, olha, dá tchau, não, você bota a foto, que lindo, tchau, ó, daqui é um direitinho, ó, chegou, que lindo, tchau, 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 que Vai, ô Maria, vai agarrar aqui comigo Segura, peão Segura firme, Maria, segura Segura, peão E eu vou ver se a gente for muito forte, só não tá fazendo piano agora Porque já são quase 11 horas da manhã E eu estou um pouco fora de forma E eu vou tentar levar nós três E isso, que a prática é para um exercício importante, tá bem? Vem para a roça, comece, vem E olha, vem para o exercício, sofre Vamos lá, né? Agora que é maravilhoso Às vezes dá para curtir um pouquinho do ar fresco Agora que é maravilhoso Seu maravilhoso Vem me buscar Vem Agora o meu cavaleiro vem me buscar, gente Um cavalo branco Agora é dois gordinhos, né, gente? Dois fome Um ex-gordinho Ele está ficando magrinho Vai, vai Agora peraí que eu vou fumar Espera só um minutinho Vai ver que passa O que é que eu faço aqui? Zambé Fim na bizona e tal, né? Depois a gente Continua Bye, bye